... totalmente diferente, vai ficar no meio desse mato, mas tu não vai ter visita, a única visita que tu vai ter, vai ser a Tentate, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu tive muitos amigos, observando que dentro daquele lugar, por infinita misericórdia, permanecemos cinco anos, do ano de 2009 ao ano de 2014, entrei um antigo, saí um saco de leitura, e assim nada, saí com uma carteira de trabalho, ... e daí a outra caixa, eu rei, amigos de verdade, entendo aqui no lugar, me para Deus, irmãos, muito amor, muita graça, muita compaixão, e é impossível uma pessoa, uma mulher, um homem, que entre lá no chavio, já me descoroa, e fique um tempo de Deus, ... é impossível não dizer, é impossível não falar, é impossível não se lembrar, de tudo que viveu, de tudo que passou, ali está agora Abacuque, quem sabe Abacuque entende, e se lembra, eu estou aqui neste momento, ... para traçar a obra de Deus, junto com Jeremias, ali está agora, este profeta, mas eu percebo que no capítulo 1º, e versículo 1º, a sentença que este profeta ouve, ... porque a palavra peso, também significa sentença, imagina agora, a palavra sentença, que significa levar com maçã, que o original, o cartuzinho, significa trânsito, significa coisa difícil, ... ali está, meu profeta, tenho que conviver com o peso, tenho que conviver, aleluia, com esse fardo, porque, entenda, meus irmãos, fazer a obra de Deus, ... não pede com a faca, que colocou na tua cabeça e disse, tu quer fazer a minha obra, não, não, Deus não faz isso, Deus é diferente, Deus é um autor, não tem quem não vai vir com a sua obra...